É uma prova que se estreia este ano no campeonato. Carros velozes com performances aerodinâmicas verdadeiramente espetaculares a proporcionar em grandes momentos aos milhares de espectadores presentes na Boa Vista. Faltava uma série charneira que fizesse o transfer dos pilotos jovens que vêm do karting para as categorias mais emblemáticas como os GTs e nós pretendemos ser essa série. Os carros são carros muito interessantes, são carros que se assemelham ao kart, fazem um bocadinho de traseira e não são tão... poucas as outras têm. A única coisa que tem é mesmo o 4 pneus e o motor quase e uma direção e é um carro muito interessante de conduzir. São carros com performances fantásticas e com um custo bastante mais baixo que outro tipo de carros. Portanto, são carros espetaculares de se verem passar, extremamente rápidos, com corridas que se podem tornar muito interessantes, com lutas diretas muito interessantes. Portanto, penso que é um campeonato com futuro, que merece uma aposta clara de todas as entidades para que tenha se fez. Este campeonato, por enquanto, está a correr, das nossas perspectivas, bem, porque nós temos um carro teoricamente inferior às normas de carbono. Em Braga ganhámos uma ou outra em segundo, no Estoril ficámos as duas em segundo e agora temos o terceiro tempo pós-pornometrado. Sendo um circuito cidadino vamos ter que ter algumas cautelas, portanto é uma corrida de cabeça. Neste momento estamos em primeiro, tem sido disputado entre nós e a dupla do Gonçalo Inácio e César Machado. Nós, felizmente, já conseguimos vencer três corridas, eles uma. Nunca aqui estamos à frente e vamos tentar manter essa posição e chegar ao fim do campeonato e tentarmos sermos os primeiros, que é o nosso objetivo. Aqui na Boa Vista é uma pista completamente diferente. Eu, pessoalmente, não estou muito habituado porque não conheço a pista, mas para todos os pilotos e todos os patrocinadores é uma pista muito interessante porque envolve muita gente e quando envolve muita gente é sempre bom para todos. Já em prova, então, na primeira de duas corridas de mais esta etapa do Campeonato de Portugal de Sport Protótipos, com o líder do Campeonato, Gonçalo Aroujo, ele que faz dupla com o João Luís, que não correu devido a uma lesão, a liderar desde bem cedo esta prova, que, aliás, viria mesmo a vencer. 45 minutos, então, de corrida em que o Norma M20F assumiu o comando, logo a seguir à paragem para as trocas de pilotos, na mesma altura em que começaram os problemas com a caixa de velocidades do Juno CN09, com que Pedro Salvador liderou a primeira parte desta prova. O piloto portuense, que era, aliás, um dos favoritos, abandonava, então, a corrida de forma em glória. Nesta altura, Gonçalo Gomes começou a perder posições, vindo a desistir devido aos problemas na transmissão e os problemas. Palavra de ordem desta corrida que não se ficavam por aqui. Mas um despiste, então, de César Machado, que faz dupla com Gonçalo e Inácio, a verem o seu Norma, a sair da pista da pior das formas. E na geral final, então, no segundo posto terminariam Tiago Silva Reis e Carlos Vieira, que fruto da extraordinária recuperação do especialista da montanha, acabou a menos de 22 segundos dos vencedores. Já na segunda corrida do fim de semana, menos carros. À partida, claro, a pista da Boa Vista tinha provocado danos no pelotão. Tiago Reis e Carlos Vieira cruzaram a linha de meta da segunda corrida deste campeonato de Sport Protótipos. no primeiro posto, uma prova que a dupla do Norma Vermelho liderou do princípio ao fim, mesmo aquando da paragem nas boxes. Apesar de arrancar na pole position, Gonçalo Barusco, que tinha então vencido no dia anterior, não tirou partido desse facto para repetir o êxito da véspera, sendo remetido para o segundo lugar desde o princípio da corrida. Acabaria por sussurrar, com a meta à vista caindo então para a quarta posição, mas mantendo a liderança neste campeonato. E Luís Martins efetua uma prova notável, já que arrancando apenas da oitava posição da grelha depressa, se chegou aos lugares da frente. Há o terceiro posto, que manteve até final, vindo a herdar então a segunda posição, depois dos problemas mecânicos sentidos por Araújo. E no terceiro ficariam então António Richiardi e Manuel Santos, a mais de uma volta da dupla que cruzou a meta na primeira posição. No entanto, um problema relacionado com as cronometragens após o final da corrida e já bem dentro da noite, os comissários penalizariam então Tiago Reis e Carlos Vieira com uma volta, assim como também a José Costa, caindo estes para o terceiro posto. Ao passo que Martins subiu então ao primeiro e o Dudu Wolf ao segundo lugar da geral, ordenado assim com Martins em primeiro, Santos e Richiardi em segundo e Silva Reis no terceiro lugar. No fim de semana, não correr da melhor forma, acho que continuamos em primeiro do campeonato e agora esquecer esta corrida, aprender com os erros que talvez fizemos, talvez, não sei, agora vamos recuperar o motor, ver tudo, pôr tudo direitinho para que não aconteça de novo. Nós tínhamos falado que gostaríamos de vencer, conseguimos vencer no sábado, infelizmente hoje no domingo não tínhamos tanta sorte, o motor não quis colaborar, de início começou a fraquejar e cada vez mais, porque o Correio das Voltas foi fraquejando-me mais, são corridas e tem a trabalhar e reparar o carro para o próximo fim de semana de corridas e tentar novamente vencer. A primeira impressão foi ótima, gostei muito de andar aqui, já tinha andado noutros anos, noutros campeonatos, gosto muito deste circuito e acho que o ambiente do Sport Protótipo está a crescer e espero continuar. E aí E aí